Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Você lembra, ou você já ouviu, aquele louvor que se diz assim, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Sim, não venha me perguntar porque não está na Bíblia, mas é uma letra muito verídica, verdadeira, em João 20, quando Pedro e João correm até o sepulcro, João não tem coragem de entrar dentro do sepulcro para poder ver se Jesus tinha ressuscitado, mas Pedro entra dentro do sepulcro. Sepulcro é tristeza, problemas, dificuldades e saudade. E Pedro, ele entra dentro do sepulcro, ele vê o sinal que o lenço da cabeça de Jesus estava dobrado. O Senhor continuará reinando na sua vida. Me siga no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube. Ele vai te dar um sinal no meio dessa dificuldade. Leia lá João 20. Deus abençoe.